A Amy Carvalho destacou os trabalhos realizados em 2017 e os projetos para 2018. Iniciamos este ano com mais uma importante discussão. Temos o meu projeto de lei 416 de 2017, que pede a proibição da orientação político-pedagógica relacionada à ideologia de gênero e à educação sexual nas unidades escolares e nas bibliotecas públicas do município do Recife, apresentado no mês de dezembro. Quando aprovado o projeto, as unidades escolares públicas ficam proibidas de inserir na sua grade curricular conteúdos relacionados à ideologia de gênero e à educação sexual, bem como fazer uso, divulgar, expor ou distribuir quaisquer livros que tratem dessa temática. Teremos ainda a oportunidade de fazer um importante trabalho discutindo o projeto de número 01 de 2018, que trata Escola Sem Partido. Apresentarei aqui na Câmara, entre suas recomendações, o texto trata de vedar a prática de doutrina política e ideológica em sala de aula, bem como a vinculação em disciplina obrigatória de conteúdos que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos estudantes ou de seus pais responsáveis. Pretendemos realizar uma audiência pública entre março e abril.